A gente tem que ter em mente que o acordo só pode ser nos termos que o Estado está dizendo que vai fazer. O Estado está dizendo que ao pagar esse valor não vai ter aumento de juros. Então a emenda número 15, e não vai ter aceleração dos pagamentos, a emenda número 15 diz, o Estado vai poder pagar desde que não haja aceleração nos pagamentos, porque senão a gente está aprovando a lei, autorizando o Estado a fazer, as negociações podem ser mais prejudiciais aos cofres públicos, e depois o governo pode mudar porque a gente deu uma lei autorizando com que ele pague sem amarrar as condições que o governo está dizendo que está colocando. Então a gente não colocou na nossa proposta do corpo da lei nenhuma obrigação que não seja as que o próprio governo está dizendo que vai seguir. embora eu ache que essa não seja uma negociação vantajosa, porque a gente vai pagar 500 milhões, eu entendo que o governo está desesperado. Mas a minha, o meu destaque, fala André. Em torno de 240 agora, tá? Eu queria chamar a atenção. É 240 acima do que está previsto contratualmente. Deputado Marcos. Presidente André Siciliano, eu queria chamar a atenção do líder Márcio Pacheco por um minuto. Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento aqui em relação a isso. Tá bem, mas se você pudesse me permitir, André. Peraí que aí eu acho que resolve, peraí. Márcio.